Porque você, quando entra numa narrativa longa, e é difícil realmente escrever uma novela desse aspecto, ou um romance, porque você fica muitos anos ou muito tempo tendo de... você vive preso no mundo durante muito tempo, é um negócio que chega a cansar, emocionalmente é desgastante. Você está ali, quem escreve sabe disso, porque você, na verdade, não sabe tudo sobre o livro. Você não sabe tudo. Tem um custo emocional e físico esse embate que você faz com essa trava com o livro. Então é bom que seja prazeroso. Agora, tem uma coisa. Quando a gente está escrevendo um livro, e isso eu já vivi com experiência própria, quando a gente está escrevendo um livro longo, tudo ao redor conspira para esse livro. Tudo parece ter relação com esse livro. É uma coisa... Você pertence a um reino que não é o nosso aqui físico. Pertence a um invisível. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.